Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas. Alegrias! Na rede, o almanac do bem-vindo, o beija-flor domingueiro. Hoje é domingo 5 de abril de 2020. Vejam! No céu, a lua é crescente. Faltando muito pouco para chegar, lua cheia. Lua cheia! Com esse isolamento, com essa quarentena, vai ser difícil segurar maluco dentro de casa. Vai ter maluco ivando para a lua, desesperado, na lua cheia. A carta de Tarô desta semana é a carta do Arcano 21, o mundo, o mundo a seus pés. Esta carta simboliza uma figura feminina. A figura feminina geralmente é sempre associada à nossa ânima, ao nosso espírito criativo, ao nosso espírito inspirador. Ela baila, nua, livre, solta, protegida por uma guirlanda de flores e de folhas. Esta proteção em torno dela é o espaço onde o ego pode se mover e elas movem plenamente o seu ego. É o momento em que você move o seu ego, levanta sua autoestima, baila sobre o mundo, sente-se livre, ligado, tanto com o mundo masculino quanto com o mundo feminino, tanto com o projeto criador quanto com o projeto prático de lutas e batalhas diárias. Significa também, para lembrar, que quando perdemos o contato com a nossa bailarina interior, perdemos também a nossa autoestima e o contato com o nosso inconsciente. Na liturgia católica, hoje, 5 de abril, é dia de São Vicente Ferrer, ou Ferrer, o santo espanhol, que nasceu no século XIV e morreu no século XV. São Vicente Ferrer, vou chamar de Ferrer, era um jovem que morava perto de um mosteiro, de um convento dominicano. E aos 17 anos, por vocação, entrou para o convento e tornou-se monge dominicano. Só que ele viveu na época dos 100 anos, na Guerra dos 100 anos, na Europa. Foi o momento em que a igreja católica teve um cisma, dividiu-se, teve dois papas, um papa em Roma e um papa em Avinhão, na França. O papa Bento XIII era o papa dissidente que residia na França. São Vicente Ferrer ficou ao lado do papa de Avinhão. Isso durou 39 anos, até que os dois papas se conciliaram, renunciaram aos cargos e elegeram um único papa chamado Martinho V. Então, São Vicente Ferrer adotou também Martinho V como seu papa. Uma das características de São Vicente Ferrer era a sua capacidade de pregação. Ele levantava multidões, tinha uma oratória fantástica, além dos milagres que produzia, dos dons que produzia à sua volta. Faleceu em 1419. Pouco depois foi santificado pelo papa da época. E vamos ao horóscopo da semana enviado por mentalização oriental pelo sábio Olaf von Ouf. Arianos, é tempo de planejamento. Você vai ter muito tempo para planejar o que vai fazer da sua vida. Pelo menos três ou quatro meses de isolamento para saber o que fazer depois da pandemia. Taurinos, dediquem seu tempo àquilo que precisa finalmente ser realizado. Aproveite o isolamento para acabar de ler ou ler. Guerra e Paz de Tolstói são mais de 500 páginas. E depois Ulisses e James Joyce. Geminianos, olhem para frente e procurem ver um futuro cheio de possibilidades. A possibilidade de sair de casa, de ir à praia, de ir ao barzinho, de abraçar aos amigos, de tomar uma cerveja, de pegar um ônibus ou um metrô lotado, como faziam as pessoas do século passado. Cancerianos, é tempo de concretizar a sua vida. Construa uma grande caixa de concreto e tranque-se dentro dela. E só saia depois que este vírus comunista, no dizer de Dudu Baraninha, tiver passado. Leoninos, aproveite a semana para liberar todas as emoções escondidas. Bater panelas é ótimo para liberar emoções. É emocionante. Bata bastante na panela. Virginianos, prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Esse papo de que o coronavírus só pega em velho é papo furado. É papo para você voltar para o trabalho e se infectar. Fique em casa. Librianos, é tempo de crescimento. Cresce a barriga porque você fica isolado em casa sem fazer porra nenhuma. E cresce os cabelos porque os salões de beleza estão fechados. Escorpianos, é tempo de celebrar o outro. Vá de porta em porta no seu condomínio ou no seu prédio. E quando abrirem a porta, beijem quem abrir a porta para você. Seus vizinhos vão adorar. Sagitarianos, é tempo de dizer tudo o que pensa sobre as outras pessoas. Use o telefone ou o WhatsApp. E não se preocupe, diga tudo o que tem vontade. Porque daqui a seis meses ninguém vai lhe encontrar na rua para lhe bater. Se é que existir alguém ainda vivo. Capricornianos, é provável que esta semana muitas pessoas lhe telefonem. Pedindo ajuda e sua sabedoria. Antes de você lhes responder, pergunte a elas em quem elas votaram para presidente. Aquarianos, é tempo de confiar naquilo que você sente. Esta febre, esta dor de cabeça, esta dor no corpo, esta dor de garganta, esta friagem que você sente, esta diarreia, todos esses sintomas, com certeza, é coronavírus. Confie, é só uma gripezinha, vai passar, como disse o imbecil. Piscianos, esta semana pede que você aumente seus conhecimentos e sua curiosidade sobre os outros. É pena que com este isolamento só dá para ver o vizinho da frente, lá do outro lado da rua. No dia 5 de abril de 1792, o revolucionário Georges Danton, francês, era morto na guilhotina. Na mesma data, mas em 1838, falecia José Bonifácio de Andrada e Silva. Não morreu na guilhotina, morreu na sua cama, no Brasil. Em 5 de abril de 1908, nascia a grande atriz Bette Davis. Um decreto do governo militar, publicado em 1968, extinguia a chamada Frente Ampla, composta por Lacerda, Juscelino e Jango. Em 6 de abril de 1820, por decreto real, foi criado o serviço de Correios no Brasil. Mas os milicos não aprendem mesmo. Seu golpismo vem de longa data. No dia 5 de abril de 1892, 13 generais assinaram um manifesto contra o presidente da República, o Marechal Floriano Peixoto. O Marechal não catou conversa, prendeu os 13 generais. Mas o golpismo continuou e até hoje está aí. Em 6 de abril de 1920, nascia uma das maiores atrizes brasileiras, Cacilda Becker. Em 1984, a campanha direta já reúne no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, 1 milhão e 700 mil pessoas. Em 7 de abril de 1926, a irlandesa Violet Gibson fez um atentado contra Mussolini, mas só acertou no nariz dele. Precisava ter uma mira melhor. Em 1948, marca a criação da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Em 7 de abril de 1977, o semanário Opinião de Oposição é apreendido nas bancas pelo regime militar. E atenção, muita atenção para a charada sincopada da semana. A charada sincopada da semana é o artigo masculino definido quando pronunciado por um palerma nomeia Eduardo Bananinha. O artigo masculino definido com uma sílaba. Palerma com três sílabas. Conceito Eduardo Bananinha. Resposta no fim desse vídeo. A dica cultural da semana, para nós que estamos em casa no isolamento, é a nova temporada da Casa de Papel. La Casa de Papel. Eu ainda não vi, mas com certeza vale a pena ver. Ou então, se não tiver Netflix, procure na internet. Na Biblioteca do Exército, por exemplo, o livro As Grandes Batalhas do General Augusto Heleno. Se você não encontrar, pelo menos você passou um tempo do seu tédio procurando por isso. Você sabia que os bolsominios acreditam em mamadeira de piroca e não acreditam na letalidade do coronavírus? Essa informação foi útil para você? Hein? Hein? Seguindo a palavra do presidente Bolsonaro. Você que votou nele deve tomar cloroquina para qualquer coisa, todos os dias. Cloroquina é ótimo para qualquer coisa, de diarreia a dor de dente. Experimente. Este conselho foi útil para você? Hein? Hein? A frase da semana pertence à blogueira Daniela Andrade. Disse ela. Eu já vi marcha para Jesus, já vi marcha para maconha, mas é a primeira vez que eu vejo marcha para a doença. E atenção, muita atenção para a resposta da charada sincopada da semana. A charada era. O artigo masculino definido, pronunciado por um palerma, nomeia Dudu Bananinha. O artigo masculino definido com uma sílaba, o. Palerma, com três sílabas, imbecil. Conceito, Dudu Bananinha acertou quem respondeu, o imbecil. E assim, minhas amigas e meus amigos, vamos nós, montados no meu carrinho de rolimã, descendo a ladeira em direção ao fim do mundo, que começa logo ali na primeira dose de cloroquina. Crisálida Viegas, você já experimentou tomar a tal da cloroquina? Nem fodendo. Não, vamos lá. Não, vamos lá. E aí